Eu sou escritora, escrevo aventura, ficção, sou escritora espiritualista, publicados, tenho dois infantis pela Livraria Cultura e pela Amazon. Tenho esse canal no Youtube, eu escrevo, desenho, conto história, compõe e canto. Eu canto pra criança e canto hinos. Se inscreva no meu canal, certinho? Então, vamos ler agora o Salmo de número 76, a majestade e o poder de Deus, ao mestre de canto com instrumentos de corda, o Salmo de Asaf e Cântico. Conhecida a Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel e em Salém, está o seu tabernáculo em Sião, sua morada. Ali despedaçou-lhe os relâmpagos e arcos, o escudo e a espada e a batalha. Tu és ilustre e gulioso, do que os montes eternos despojados foram o seu ânimo forte, jazem a dormir o sono de nenhum dos valentes. Pode valer as próprias mãos, ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, para usar carros e cavalos. Tu sim, tu és terível. Se te iras, quem pode subsistir-te à tua vista? Desde o céu que fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se arqueou ao levantar-se, Deus para julgar e salvar todos os sumidos da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo de tuas iras tecídeas. Fazei votos, pagai-vos ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes todos os que roteiam aquele que deve ter temido, ser temido, pelo quebranta do orgulho dos príncipes e tremendo aos seis da terra. Sou Laura Inscobar. Estude Laura Inscobar, sua escritora. Estude Laura Inscobar, sua escritora.